Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazito. Muito obrigado por você estar aqui novamente acompanhando o meu canal, acompanhando mais um conteúdo. Cara, é muito legal essa tua audiência, cada um de vocês, cada um dos meus mais de mil inscritos, eu estou feliz pra caramba. Isso me dá realmente mais motivação para trazer mais e mais conteúdo, enriquecer esse canal, pegar todas as demandas de vocês e trazer aqui para a gente fazer realmente a diferença. Pensa, pode contar comigo que eu estou extremamente animado, cada vez mais. Eu vejo o número de inscritos subindo, eu falo, rapaz, tem que fazer, tem que fazer porque o povo está pedindo, o povo está demandando, cara. Precisa de um canal legal, um canal diferenciado, um canal de atendimento, um canal de qualidade, então eu estou aqui por você. Fechou? Tamo junto? Galera, menos papo e vamos falar do vídeo de hoje. Cara, que oportunidade que eu vou falar com vocês hoje. Pensa, é aquela oportunidade que nego não dá nada, não sei o quê, igual o meu concurso. Ah, não sei o quê, conselho, complicado, tal, tal, tal. Meu amigo, esse complicado para muitos virou solução para mim. Então eu vou trazer uma oportunidade que você precisa parar, pensar e, logicamente, você vai ver se faz sentido para você, tá legal? Galera, concurso do CALSC, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mais um concurso para você, meu amigo que me acompanha, de Santa Catarina, logicamente, regiões. E você também que, estrategicamente, vai lá fazer a prova porque você entende que é uma oportunidade muito boa no local excelente de trabalho, tá legal? Então, galera, vamos lá. Aqui a gente tem um total, né, juntando vagas imediatas, mais cadastro e reserva, e cadastro e reserva chama, tá legal? Se não chamasse, não teria cadastro e reserva. 165 vagas. Cara, tem oportunidade aqui para você ganhar 9.400 reais. Não é nem 9.400, tá? É mais de 10. É porque 9.400 é só que está no edital. É para mais de 10, tranquilo, tá legal? Bom, o que acontece, galera? Vamos lá. Banca Quadrics, tá? As inscrições já começaram, finalizam dia 6 de junho, tá legal? Inscrições, galera, variam de 55 reais, nível médio, para 65 reais, nível superior. Um valor extremamente acessível, cá para nós, tá? Bom, o que nós temos de vagas, tá? Vamos lá. Nível médio, assistente administrativo, 1 imediato e 39 cadastro e reserva. Cara, o assistente administrativo, nível médio, só você ter nível médio, só, mais nada, 3.134 reais. Meu amigo, a depender de onde você mora em Santa Catarina, eu tenho experiência, tá? Morando em Florianópolis, com essa remuneração aqui, você consegue viver na capital, tá legal? Eu sei que tem gente que não vai achar legal o que eu estou falando, mas eu tenho experiência de quem morou em Florianópolis, tá legal? Não ali no centro de Florianópolis, mas em bairros, por exemplo, estreitos, tá legal? Você consegue aluguel bom e uma qualidade de vida que te proporcione pagar tua continha de energia, tua continha de água, teu mercado, tá legal? Depois, quem quiser conversar um pouquinho sobre isso comigo, né? Eu vou deixar aqui meu Instagram, estou à tua disposição para te mostrar que isso é palpável, fora os benefícios que o conselho te disponibiliza, tá legal? Bom, beleza, galera. Nível médio técnico, técnico secretariado, você tem que ter um curso técnico, né? Na função, são 25 vagas de cadastro e reserva, 3.970 reais. E nível superior, nós temos 4 cargos, tá galera? Então você vê, tem oportunidade para tudo que é a gosto aqui, qualquer formação aqui, você consegue. Se você não tiver formação nível superior, você pode fazer para nível médio, sem dúvida, tá certo? Nível superior, galera, 25 cadastro e reserva para advogado, 8.070 reais. 25 cadastro e reserva para analista, administrativo e financeiro, 5.698 reais. 25 cadastro e reserva para analista de compras, contras, parte de licitação, né? 5.698 reais. E você, arquiteto, urbanista, você vai ter 25 vagas de cadastro e reserva, 9.440 reais. Tá bom, tá ruim ou é excelente? Cara, sinceramente, nível médio está pagando super bem, cá para nós, né? Ah, não sei o que, paga pouco. Quanto que você está ganhando, cara? Você está empregado? Você está na iniciativa privada? Você está recém-formado? Quanto que você está ganhando? Tá? A gente tem que ponderar, né? Ah, mas a Receita Federal, não sei o que, paga bem, meu amigo. Então você vai lá e faz o concorso da Receita Federal. Agora, um concurso bom, que nem muita gente fica olhando, está aqui uma oportunidade. Foi assim que eu passei para o CFQ. Tá legal? Estou bem para caramba concursar do nível superior. Então, né? Enfim, tá? Detalhes, tá, galera? Aqui todos eles têm formação específica, tá? O advogado, logicamente, curso em Direito, Arquitetura e Urbanismo, né? Bem claro. E os analistas, tanto administrativo como de compras, é aquela formação CAD, que é Contabilidade, Administração, Direito ou Economia. Tudo tranquilo? Está aqui. Outro ponto importante, lotação dos cargos Florianópolis, com exceção, Arquitetura e Urbanismo, que vai ser Blumenau, Chapecó e Joinville. Só cidade topíssima, tá? Bom, o que eu falei para vocês, né? Não é só o vencimento que é pago ao servidor. Você tem, por exemplo, Vale Alimentação, campeão, R$912, só aqui você ganhou R$1.000, certo? Errado, né? Auxílio-credito, você que tem filho pequeno, R$391,00. Plano de saúde e odontológico, né? Você também vai ter um auxílio. Vale Transporte e plano de cargos e salários. Ah, Diego, eu queria saber um pouco mais sobre a política de benefício. Eu passo para você agora. Você vai colocar aí no teu Google, Portaria KOSC 007 de 2019. Venta lá, você vai ver tudo. Você vai ler tudo lá, se eu ficar lendo aqui, a gente vai ficar uma hora conversando, não vai fazer muito sentido, tá? Bom, tudo entendido, agora a gente vai saber o que a gente vai fazer em relação ao concurso público. Então, vamos lá. Provas objetiva e discursiva, somente discursiva, para cargo de nível superior. Já vou falar direto na discursiva, tá? Discursiva, galera, são três questões, de até três linhas, sobre os conhecimentos específicos do teu cargo. Cada uma vai valer dez pontos, um total de trinta pontos. O que a discursiva vai te cobrar? Aspectos formais, então assim, cara, coerência, coesão, estrutura do texto. Ah, Diego, o que é estrutura do texto? Se o cara pedir uma dissertação e você trouxer uma narração, você está ferrado. Você tem que botar a dissertação, né? Introdução, botar sua tese, trazer o desenvolvimento com pontos positivos, pontos negativos, para você fazer uma contra-argumentação. e no final você traz a conclusão. Não tem muito erro, tá? Até trinta linhas, você faz uma divisãozinha ali, bota umas cinco linhas para a introdução, mais cinco para a conclusão. Você tem vinte linhas para você botar aí, sei lá, uns quatro parágrafos de cinco linhas, tá? Excelente. A tua redação está padrão. Não tem erro, tá? O que vai te cobrar também? Linguagem, galera. Padrão curto da língua. Ortografia, concordância, regência, acentuação, pontuação, certo? E, finalmente, o aspecto técnico, que é importantíssimo, que a gente sempre fala que é uma besteira, mas tem muita gente que se enrola, é a pertinência temática. Então, o cara falou, de A você vai falar de A. Você não vai falar de A mais B, você vai falar de A. Se você falar de A mais B, fulgula o tema zero na tua redação. Aí já era para você, tá bom? Beleza. Agora a gente vai falar das provas objetivas. Só um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. A data da prova é dia 10 de sete. Ainda tem um tempo bom, a gente está gravando agora no final de abril. Você tem aí dois meses e meio para a prova, né? Não só para a prova, como uma eventual logística, né? Enfim, 40 questões objetivas, tá? A gente vai ter provas à tarde. É tudo à tarde, você não vai poder escolher dois cargos, tá? Três horas para nível médio, quatro horas para nível superior, tá? E dessas 40 questões objetivas, você vai ter 15 de conhecimentos básicos, peso 2. 5 de conhecimentos complementares, peso 2. E 20 de conhecimentos específicos, peso 3. Então você vai pegar, aí no total de pontos, você vai ter 30 de conhecimento básico, 10 de conhecimento específico, desculpa, 10 de conhecimento complementar, e 60 de conhecimento específico, totaliza 100 pontos. Então você vai ter 100 pontos de prova objetiva e 30 de prova discursiva, tá? Diego, o que vai ser cobrado nessa prova? Então vamos lá. Conhecimento básico, língua portuguesa, informática e legislação do CAO. A legislação me pareceu tranquila, vou até falar para você o que está sendo cobrado que está no edital. Você vai ter a Constituição de 88, você vai ter o regulamento geral do CAO Brasil e você vai ter o regimento interno do CAO de Santa Catarina, bem condizente com o concurso que você vai prestar, tudo tranquilo? Galera, conhecimento complementar. A gente vai ter a parte de legislação e ética, então o que você vai ter? A 8429, a 9784, a lei de acesso à informação, a 12.527, e você vai ter junto dela o decreto 7724 de 2012 e o decreto 9830 de 2019. Tá legal? Beleza. Bom, o que a gente vai ter de conhecimento específico, tá? Aí, galera, eu trouxe alguns casos, não trouxe todos, né? Eu trouxe alguns que eu tenho até um pouquinho mais de afinidade para falar, tá? Logicamente, assim, arquitetura e urbanismo, desculpa, eu não conheço muito, tá legal? Então, só para vocês terem uma ideia, assistente administrativo, você ganha mais de 3 mil reais, na verdade, mais de 4 por causa do benefício, né? Você vai ter direito administrativo, tranquilo, administração, gestão de pessoas, administração de recursos materiais, arquivologia, atendimento ao público e raciocínio de matemática. Galera, esse é o edital comum, tanto assistente quanto analista administrativo raiz, que foi o concurso que eu fiz no CFQ, tá? É um edital extremamente comum, tá? É básico isso aqui para administração, tá bom? Beleza. Para advogado, você vai ter todos os direitos possíveis e imaginários, né? Constitucional, administrativo, civil, empresarial, processo civil, trabalho, tributário, urbanístico, né? Você vai lidar com arquitetura e urbanismo, ambiental e penal, tá legal? É a formação para você que se formou aí em direito na sua faculdade, tá legal? Complementando o teu estudo acadêmico. Certo ou errado? Beleza. Bom, aí a gente vai para os analistas, tá? O analista administrativo financeiro, ele vai ter administração, administração de recursos humanos, administração de recursos materiais, afo e direito administrativo. Sinceramente, bem tranquilo, tá? Bem palpável. E o analista de compras, que é parte de compras e licitações, vai ter compras, licitações, contratos. A parte de afo, vai ter direito administrativo. E além disso, vai ter matemática financeira e uma partezinha de contabilidade, tá bom? Bom, essa é a estrutura sobre o concurso que a gente está falando do Carlos Santa Catarina. É uma baita de uma oportunidade, galera. Sinceramente, muita gente vai deixar essa oportunidade de lado, vai ficar pensando naqueles concursos grandes, 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 aí acaba não passando. E você tem uma oportunidade excelente para você colocar o seu nome na lista de qualificação do cadastro e reserva. E se Deus quiser, você vai ser chamado. É muito bom, cara. Eu morei três anos em Santa Catarina, eu sou suspeito de falar do lugar. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu não vou ficar falando isso aqui em vídeo de concurso, né? Porque é uma questão mais geográfica, enfim. Mas se você quiser saber mais detalhes, pode falar comigo, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto no meu Instagram, que eu vou disponibilizar também na descrição. Fez sentido para você? Você gostou desse vídeo? Gostou? Deixa o like. Compartilha o meu canal com seus amigos, tá legal? É importante. Se inscreva no canal. É importante para mim também saber, pô, ele está inscrito no sininho e ele está gostando. E também ative o sininho para você receber suas notificações e, enfim, ter acesso a todos os conteúdos do canal. Totalmente gratuito e todos os dias eu estou aqui com você. Fechou? Tamo junto, galera. Obrigado por tudo. Um abraço. Valeu. Fui.